Agora quem vai brilhar é a criançada. Dia 5 de setembro. Eles vão soltar a voz, balançar e sacudir. No reality show que vai levar você às alturas. A brincadeira fica completa. O vencedor vai levar o prêmio de 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais em prêmio. Uma nova estrela vai brilhar. Dia 5 de setembro. Você vai ver que talento não tem idade. Ídolos Kids. Só aqui.